A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Do Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 1 a 2, versículo 10 e versículos 25 a 30 Naquele tempo Jesus andava percorrendo a Galiléia, evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas, quando seus irmãos já tinham subido Então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que as escondidas Alguns habitantes de Jerusalém disseram então Não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é O Cristo quando vier, ninguém saberá de onde ele é Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou Eu não vim por mim mesmo, mas o Pai que me enviou é fidedigno A esse não o conheceis, mas eu o conheço Porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele Porque ainda não tinha chegado a sua hora Caríssimo irmão, caríssima irmã Jesus está presente no templo Sai da Galileia para a Judéia Como que as escondidas Mas quase que de repente Ele abre a boca e começa a falar Da sua identidade, do conhecimento A seu respeito E as pessoas são como que provocadas A se decidirem diante de nosso Senhor Jesus Cristo Mais adiante Ele vai dizer que Ninguém tira a sua vida Ele a dá livremente E o Evangelho que ouvimos agora Nos mostra que Jesus Não foi preso Antes da hora Porque ele que dá a sua vida Não é apenas uma circunstância Política ou religiosa Mas ele é Deus E sendo Deus e Senhor de tudo É ele que faz esse ato de amor De ir até o mais profundo Até o mais doloroso Da experiência humana Que é o isolamento, a solidão E passar pela morte Por amor Para resgatar aqueles que eram escravos Cada um de nós Pode refazer hoje Nessa sexta-feira De penitência quaresmal A sua escolha do seguimento de Jesus Vale a pena pensar Perguntar seriamente Se nós estamos Efetivamente Seguindo aquele que é o Senhor De nossa existência É palavra de vida eterna De nossa existência Obrigado.